O Halloween tá chegando, então eu decidi fazer uma maquiagem de vampiro pra vocês, usando sangue, dente e tudo mais. E é uma maquiagem que pode ser usada em festas, na balada, só mudando algumas coisas. E aqui sou eu bebendo meu sangue num copinho de canudinho. E as paletas, os batons da NYX são lá do mercado Makeup. E a lista de todos os produtos usados está lá no blog, ninasecrets.com. No cabelo eu fiz umas ondas, que eu já tenho tutorial, e eu usei o mousse e o pozinho pra dar volume no cabelo. Vamos começar com a base. Use uma base clara, uns dois tons abaixo da sua pele, pra deixar aquele efeito de pele pálida. E também daquele efeito de pele perfeita de porcelana que os vampiros têm. Vou usar a paleta de 15 corretivos do mercado Makeup, e vou pegar o tom mais claro. No caso, esse tom é o meu tom mesmo, que eu uso. Mas se você é uma pessoa normal que toma sol, esse é um tom que vai ficar bem claro. E passa nas olheiras e na pálpebra também. Não esquece de passar na lateral do nariz, que é bem vermelhinho normalmente, e também ao redor da boca. Passa um pó translúcido em todo o rosto, que não adiciona cor, ou se você tiver, passa um pó bem claro, que acompanha o tom da base e do corretivo. Agora é hora de dar aquela afinada no rosto. Eu vou usar um tom amarronzado sem brilho da paleta de 10 blushes, e o que a gente vai fazer agora é chamado de contorno. Então eu vou fazer um biquinho, e bem essa parte onde salta, embaixo, forma uma linha. Então eu vou passar essa cor aí, pra dar uma afinada no rosto. Depois de ter feito essa linha, eu vou pegar e vou fazer como se fosse um triângulo, como vocês podem ver agora. Eu faço a linha, e depois eu subo um pouco, pra não ficar um traço bem marcado, pra ficar um pouco mais esfumado. E nada de blush, porque os vampiros têm uma cara bem pálida. E agora vamos pra maquiagem dos olhos. Vou preencher a sobrancelha, tô usando uma sombra marrom e um pincel chanfradinho, pra dar uma definida melhor, pra ficar mais bonita a maquiagem dos olhos. Vou começar com um primer de olhos, vou passar em toda a pálpebra, e também embaixo, e espalhar com o dedo. Isso vai ajudar a sombra a fixar melhor e realçar a cor. Usando a paleta de 120 cores modelo A, vou pegar um branquinho com brilho, e passar na primeira parte da pálpebra, e também abaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminada. Depois eu vou pegar um marrom, e marcar meu côncavo, e esfumar um pouco acima dele também, todo o côncavo. Com o pincel gordinho eu vou esfumar bem, pra não ficar uma linha muito forte marcada. Agora com a mesma paleta, eu vou pegar um preto e passar no canto externo, nessa parte de fora da pálpebra, e vou passar até mais ou menos a parte do branquinho, até chegar no branquinho, e vou esfumar junto com um marronzinho. Vou pegar um pincel fininho e um pincel chanfradinho. No pincel chanfrado eu vou pegar a cor preta, e vou marcar uma linha pra terminar a nossa sombra. Então, do canto do nariz até a sobrancelha vai ser onde a nossa sombra vai terminar. Assim. Vou continuar com a sombra preta e com o pincel de esfumar, e vou preencher até essa linha, e esfumar bem com o marrom. E até o canto interno, chegando no branquinho. Formando esse biquinho. Se você não quiser, você não pode, você não precisa deixar esse biquinho. Se você quiser usar essa maquiagem numa balada, numa festa, você pode fazer um formato mais arredondado na sombra, sem esse biquinho. Agora eu vou pegar uma sombra azul e passar em toda a pálpebra. Passar em cima do preto, do marrom e do branquinho. E cada parte vai dar um efeito. Na parte do preto vai ficar um azul mais escuro, e na parte do branquinho vai ficar um azul mais clarinho. Agora eu vou voltar com o preto e fazer só no cantinho externo pra ficar mais escuro. E vou voltar com o branquinho e reforçar o iluminador abaixo da sobrancelha, e passar também um pouquinho a mais no canto interno. Vou pegar o azul e passar embaixo, na rente aos cílios inferiores. E também passar um pouco de preto pra ficar um azul marinho, mais ou menos. Vou passar o preto também abaixo, rente aos cílios inferiores. Com o delineador em gel, vou pegar no pincel chanfrado, passar na minha linha d'água, pra ficar bem intenso, um olho bem marcado. E também rente aos meus cílios superiores, fazer tipo um delineado, só que eu quero bem fininho. Mas você pode fazer o jeito que você quiser. Agora é a hora do glitter. Pra fixar, eu vou usar o potencializador de sombras, e vou passar na pálpebra, depositando. Sem espalhar muito a sombra, senão vai acabar tirando o que já tem. Vou colocar na parte onde eu quero que o glitter fique. No meu caso, eu só quero que fique na metade da pálpebra. Na primeira metade da pálpebra, só no comecinho. Agora eu vou pegar o glitter com o dedo mesmo. E vou colocar em cima do potencializador de sombras do primer. Eu vou depositar, não vou espalhar, senão vai tirar a sombra de baixo. Só colocar em cima mesmo. E vai colocando em camadas. Quanto mais glitter você quiser, mais camadas você põe. Se cai glitter no rosto, é só tirar com um durex ou micropore, e vai colando no rosto e vai tirando o glitter. E depois passa um pozinho por cima. Agora eu vou passar a máscara. Passa bastante em cima e embaixo. Se você quiser, pode usar uns cílios postiços também. Na boca você pode usar um batom nude. Esse seria um batom mais pra sair, pra ir pra balada. Já que os olhos estão bem marcados, usar um batom mais apagadinho. Esse é o Circe da NYX. Mas como a maquiagem é de vampiro, eu optei pelo vermelho. Que já é clássico, o vermelho sangue. Que fica muito bom nessa maquiagem de vampiro. Agora é o mais legal. Vamos colocar sangue na nossa maquiagem. Esse sangue você pode encontrar em lojas de fantasia. E agora é bem fácil de encontrar nessa época de Halloween. E eu vou colocar nos cantinhos da boca, como se eu tivesse acabado de morder alguém. E esse sangue é comestível, então não tem problema se cair na boca. E vou espalhar onde eu quiser colocar. E eu acabei fazendo uma melequinha, sujei tudo, sujei minha mão. Mas... E vou colocar uma dentadura. Essa dentadura é aquela de criança. Que você também encontra em loja de fantasia, loja de um real. Ih, tem batom no meu dente. Essa ali. Essa dentadura é o... Eu tô cheio de batom, gente. Essa dentadura é só para sempre. Para a vida inteira. Ou ao invés da dentadura, você pode usar o dente de vampiro só no canino mesmo. Que dá um efeito bem legal. É só encaixar no dente. E ele fica um aspecto bem mais... Mais real. E essa é a minha maquiagem de vampiro. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí com os erros de gravação. Eu vou me sujar inteira, eu vou me sujar inteira. Cala a boca! Vampiros não existem. Mas... Se existissem... Quantas anos um vampiro teria? Vou beber um pouco de sangue. Eu gosto de misturar sangue com água. Que ele esquece a cor, assim. Que não parece sangue. Mas... Na verdade é... Cranberry. Mas parece sangue. E vampiro... Que toma sangue num copinho de canadinho. Não no meu pescoço, não! Não! Ah! Ah! Minha dente tá caindo. Ah! É que é o dente de leite, esse.